Salve, galera, beleza? Nesta aula nós vamos falar sobre Roma, a cidade eterna. Então, vem comigo, porque vai ser top! Começo com uma pergunta. Quem tem boca vai a Roma ou quem tem boca vai a Roma? Entendeu? Vai ou vai a? O que você acha? No final eu vou falar a resposta, hein? Então, presta atenção. A história de Roma, galera, ela é muito, muito bacana. Por quê? Porque ela está muito relacionada com a nossa tradição. Praticamente, o Ocidente bebe da tradição grega e da tradição romana. Bebe o quê? Bebe da história, da cultura, dessas civilizações. Um exemplo de como nós herdamos parte da tradição romana é a língua latina. Então, a língua latina é a base, por exemplo, do português e de outras línguas, como, por exemplo, o espanhol. É óbvio que quando a gente pensa na Roma de hoje, é muito diferente daquela Roma de antigamente. A Roma de hoje é a capital da Itália, né? É a capital, portanto, da Itália, conhecida a Roma como a Cidade Eterna. E a Itália, gente, ela vai se unificar num processo muito contemporâneo, podemos dizer assim, entre 1815 e 1870, contemporâneo, fazendo o paralelo histórico. Então, quer dizer, a Cidade de Roma, que foi um grande império, hoje é a capital da Itália. Mas não dá pra negar que a Cidade de Roma é um grande museu, digamos assim, a céu aberto, né? Então, se você dar uma gulgada aí, pesquisar, Roma pelo alto, monumentos históricos, você vai ver um monte de coisa. E, pensando agora na ideia do território, da geografia, né? Roma, ela se situava, se situa, aliás, na Península Itálica, que é uma longa faixa de terra que tem esse formato que é engraçado, que é o formato de bota, que se estende pela região do mar Mediterrâneo. É desse lugar histórico, é desse contexto geográfico que nós vamos construir aí essa reflexão sobre a Roma Antiga, beleza? A formação de Roma é muito interessante também. Então, quando pensamos na formação da Roma Antiga, é importante lembrar da tradição mítica, sobre o surgimento de Roma. Então, segundo a tradição mítica, tudo começou com a história de Rômulo e Remo, que, segundo essa tradição, foram amamentados, alimentados por uma loba. É isso mesmo, por uma loba. Então, segundo a mitologia romana, que também está presente no livro Eneida, que tem até aqui, do Grande Virgílio, Eles eram irmãos gêmeos e foram, então, entregues, jogados num rio, porque eles, então, representavam um perigo, digamos assim, para um dos tios que havia dado um golpe derrubado do poder, o pai deles e a mãe. Esse tio chamava-se Amulho, acho que era isso, Amulho. E, enfim, ele vai pegar esses meninos e vai jogar esses meninos no rio Tibre. Então, esses meninos vão sendo levados pelas águas, até serem encontrados por uma loba. E essa loba, então, vai amamentá-los, mantê-los vivos, até que eles são encontrados por um pastor que andava pelo local, que é o Faustulo, e, junto com a sua esposa, ele vai criar, então, Rômulo e Remo como filhos. Porém, quando o Remo estava adulto, ele arrumou uma treta lá, uma briga com os vizinhos. E esses levaram, então, Remo à presença de Amulho, o tio, que ele não sabia que era tio. Ele é aprisionado. Então, o Faustulo conta para Rômulo toda a circunstância do nascimento deles, e ele vai até o palácio, liberta o irmão, mata Amulho, e liberta também o avô dele, que era Númitor. E aí, então, Númitor vai conceder um presente para eles, vai permitir que eles fundem uma cidade junto ao rio Tibre. Então, os dois vão consultar presságios, eles vão seguir até a região destinada para a construção da cidade. Remo vai até o monte que se chama Aventino. Depois você vai ver na imagem aí. E ele viu seis abutres, então, foi mau presságio, ele não serviria, sobrevoando o monte. E Rômulo, por sua vez, vai ao monte Palatino, e lá ele avista doze aves. Isso era um bom presságio. Então, ali ele faz um suco na terra. Então, ele rasga a terra em volta da colina. Ele demarca o pomérium. Pomérium é um recinto sagrado, um lugar sagrado, para iniciar a nova cidade. Remo fica enciumado, por não ser o escolhido. Ele vai zombar do irmão e dá um salto, atravessando esse suco sagrado. E aí diz que Rômulo, então, vai e mata o irmão. E o enterra no monte Aventino. Bom, isso é uma tradição mítica. Rômulo, então, após a fundação, teria se tornado responsável por povoar. Então, ele vai criar um lugar chamado Capitólio, que é para refúgio de pessoas que eram banidas, devedores, assassinos. E assim, a notícia vai se espalhando da nova cidade e vão chegando os primeiros habitantes. Principalmente os latinos e os sabinos. Então, isso de fato é correto. Latinos e sabinos. E o Rômulo, após uma longa batalha com os sabinos, ele vai, então, firmar um acordo com o tio dele, chamado Tácio. E aí ele vai assumir como o rei desse lugar. E ao assumir como o rei, ele também vai criar o Senado, as Cúrias. Enfim, isso é a tradição mítica. Agora, a origem histórica, segundo a origem histórica, indica-se que Roma teria surgido por volta do século X, antes de Cristo. Tudo isso antes de Cristo, tá, gente? No centro da Península Itálica, aí sim, uma colina chamada Monte Palatino, a partir da construção de fortificações dos latinos. Olha o latim aí, né? Povo que vivia, sobretudo, do pastoreio. Pastores, então, que vão ficar naquela região. No século VIII antes de Cristo, vendo-se os latinos ameaçados pelos sabinos, que também viviam na região, os latinos buscam unir-se a esse grupo e, ao unir-se, vão, então, tentar fazer uma aldeia mais fortalecida e constrói, então, a cidade de Roma. No século VIII antes de Cristo, a Península era ocupada, então, por diversos povos, os italiotas, mais ao centro, outros grupos, como, por exemplo, os gregos, que ficavam mais ao sul, na região conhecida como Magna Grécia, um povo importante, vou falar bastante deles, os etruscos, que ficavam mais ao norte, entre os rios Tibre e Arno, e os povos da Península Itália, que, então, vão se integrar, sobretudo, por meio do comércio. E, como eu já disse, um grupo muito importante nesse período são os etruscos. Por quê? Porque eles vêm do norte, para Roma, na região oposta, então, ao rio Tibre, e eles eram devotos da prática do comércio, eles faziam comércio já na região do Mediterrâneo, e eles vão se destacar, portanto, como grandes comerciantes, grandes artesãos, artistas, influenciadores da cultura, e vão se instalar na cidade de Roma. Como? Por meio de casamentos, ou de prestação de serviço para os romanos. Então, muito interessante aí o processo histórico da formação de Roma, com os latinos, com os etruscos, com os sabinos, que vão aí formando esse, que vai ser um dos maiores impérios depois da humanidade. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!